Pois é, meninas, eu estou a vlogar e entretanto eu já estou aqui no Torreiro do Passo e estou super ansiosa, estou super animada e vamos ver no que isto dá. Não sei se já lá está alguma menina, porque eu estou a chegar muito cedo. E é isso, vamos lá ver se já lá está alguém. Eu espero que sim, para não ficar sozinha. Mas vá, até já. Olá meninas, já encontrei então aqui a primeira vlogger. Olá! É a Ana, finalmente já tive que sozinha há algum tempo, mas agora já tinha em companhia. Ainda não chegaram ninguém porque nós somos aqui um bocado paranoicas por causa das horas e então vamos sempre super cedo para os encontros, não é? Vamos dar aqui o sinal. Mas pronto, o que é isso? Já volto, já volto. Até já. Olá meninas, entretanto já estou aqui no encontrinho, já estamos aqui muitas meninas. Estamos então a tirar selfies, vocês depois vão ver. Eu vou mostrar aqui algumas para vocês verem. Tão um pouquinho. Tocamos um cabrinho. Tão um cabrinho, né? Ai, peraí. Tocamos um, っi o cara! Tão um, ței o cara. Tocamos um... Tocamos um viva! Tocamos um. Tocamos um viva que tia Zum. Tocamos um cheio. Tocamos um cheio. Tocamos um que... Não vou falar que não é? Tocamos um quseyado. Tocamos um que tia zumo. Tocamos um que tia zumo. Aeee! Está a chover? Ah meu Deus! Parabéns! Bom, agora começou a chover. Vou então só mostrar assim as minhas mais ou menos para que vocês saberem. Entretanto, nós estamos aqui no mapa da Rua Augusta para começar a desferir. Ainda estamos à espera, então acho que ainda faltam 10 meninas, por isso vamos lá ver. Eu vou-vos mostrar, espera aí se vai ok. Olá, diz olá! 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 Diz olá! Olá! O que é isto? Minas, ligam olá! Olá! Continuamos a chorar! Pronto! Nós estamos na Rua Augusta. Não é assistir a um concerto ao vivo. Estás a tirar foto ou estás a filmar? Estás no meu vlog. Estou no teu vlog e tu estás no meu. Ela está a invadir o meu YouTube, está bem? Olá! Olá! Elas estão a invadir o meu YouTube, está bem? Estás tão giras! Olha, vamos fazer a entrada! Vamos fazer a entrada! Para o blog! Para o blog! Mas eu já fiz, lamento! Pois! Tipo assim, olá! Eu já fiz! Já fizeste? Está! Mas vamos fazer outra vez! Vou beber! Corta os meus sapatos! Olá! Olá! Sejam bem-vindas ao encontro de vloggers youtubers! E Lisboa já está a tremer! Compre! Ai, muito louco! E se eu te pego! E se eu te pego! E se eu te pego! Eu vou ser um lado! Ai, muito louco! Eu vou te pego! É isso! Dois! E aí eu me pego! E aí eu me pego! Eu me pego! O que vocês acham? O que vocês acham? Pra onde a gente vai, gente? Pra poder conversar, sentar com a gente? Aqui há milhares de sítios, pelo amor de Deus. Aqui não vai achar mais sítios. Eu adoro esse negócio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Não, não. Aqui não. Quem quer? Não, 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 não. Tá gravando, eu falo! Claro! Claro! Tá a tirar a carola. Tá a tirar a carola. Tá a tirar a carola. Ela quer o vento de frustração. Tá tudo aqui! Querem ir pro Colombo comer lá? Obrigada! Então vá! Oi! Olá! Paz boa! Então onde é quem é agora? Vamos comer! Olha, vamos comer! É! Vamos pra lá! Olha, se você postar, hein! Vídeo, o que é isso? Eu me importei, mas eu vou emagrecer! A vovô! A vovô! A vovô! Não esqueci de lembrar disso não, né? Que no Brasil as meninas tem muito de falar isso. Vamos embora! Eu penso, é o que eu disse? É das americanas! Eu acho que sabe o brasileiro também! Ai, ó! Me mexe a cabeça! É o quê? Se você ficar olhando... Pra que hora? Você vai pegar uma coisa aqui? Depois dá o brinco! Dá o brinco! Vai dando no cessário, tem que ficar empurrada! Não, isso... É assim! Peraí, o quê? É? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Mas os brasileiros vivem aí, mas eu... O homem dos Estados Unidos! Tudo que tem gostado! É, muito gostoso! Igual! Tudo! Porque tantos restaurantes... O homem... O caçaralgo... Eu tô mais rasgando o negócio! E cortando! Olha o tamanho! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Mas primeiro, let me take a selfie! Help me pick a filter? I don't know if I should go with XX Pro or Valencia. I wanna look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches? Hashtag live! I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie! But first, let me take a selfie! Hey! Olá meninas! O encontro já acabou. Eu já me separei das outras vloggers. Elas entretanto foram para o Rocio e eu amei conhecê-las. Elas são super queridas! Super lindas! Vocês não têm noção. Se vocês gostam de as ver nos vídeos, vocês vão preferir muito mais conhecê-las ao vivo, porque elas realmente são muito lindas. Eu vou então apanhar agora o barco. Até já! Bom, vou então terminar o vlog deste fim de semana. Eu simplesmente adorei este encontrinho. Foi muito giro. Foi... A série foi um sonho tornado realidade. Eu conheci muitas meninas que eu já estava habituada a acompanhar pelo YouTube, mas que não conhecia pessoalmente. E então foi uma surpresa muito agradável conhecê-las. Algumas delas, tipo, nós estamos habituados a ver no YouTube. Elas são iguaizinhas. A personalidade é igualzinho. A Luana é um caso disso. A Luana Davis. A Sarah Ferreira. A Neusa Mariana. Elas são genuínas, acreditem. Eu adorei conhecê-las. Adorei conhecê-las. Todas as meninas que lá estavam. Foi muito giro. Deu tudo muito certo. Que foi tudo bem. Se bem que para a próxima vai correr melhor. E elas gostaram muito do Mimim. Que a lojinha da Marisa ofereceu. E eu fico muito contente. Mesmo muito contente. Vocês não imaginam a minha felicidade. E pronto. Igualmente vão despedir. Agora vou tirar a maquiagem. Vou-me deitar. E vou descansar. Porque amanhã é outro dia. E é assim meninas. Um grande beijinho. E tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti